Espaços em lazer com a grande campanha Spring Sale. Todo showroom com 30% de desconto e móveis sob encomenda também. Tudo, móveis, ombrelones, decoração, tudo com 30% de desconto do dia 19 de setembro a 1º de outubro. É a hora de você transformar a sua casa e ter o lazer que você tanto sonha com a Espaços em Lazer.